O dia que a nossa acção se reuniu com a IMF na Banco Central, semana passada, tanto se eu chamaria Luiz Maduro como a minha pessoa, nós falamos de diferentes temas, então o único tema que vem para adelante estava o rol da prensa da Hunga de salvaguardar, garantizar nosso estado de democracia aqui na rua. Então nos explica, a gente na de IMF, que o governo chinana tem um controle grande sobre a prensa, não completo, dão que Deus, terá um controle grande sobre a prensa e a placa que a nossa rinca de companhia aqui e de periodista aqui que está na banda, ela põe que o mensagem do governo tem que ser mais leu, que ser mais leu. Então nos explica que, por exemplo, na 2013, o rol da IMF saiu, o governo quer esconder e depois o governo avisa que não é verdade o que está avançado em IMF, não? Não é verdade o que está parado que deve estar 60% na caminhada para 80%, não? É tempo que a gente manda a sala e visa que a gente manda a sala. Agora que nada, na ano de 2005, quando a porta a sala, quando a gente manda a realizar o que é impossível ganhar esse aí, e a mesa minha pessoa vem admitir que deve estar 80% do nosso GDPR. Sem embargo, a queda é a posição e o papel com a prensa da Hunga de salvaguardar. E conversando assim naquele ano de IMF, não é chegada na conclusão que é de quatro pilar que eu tenho que garantizar nos democracias não está funcionando debidamente na Aruba. O primeiro pilar é de dois, de três, se não é trias políticas, o poder executivo, é poder legislativo e é poder judicial. Antes de quatro pilar, que é a prensa, que eu tenho que controlar, que o custo vai bom na Aruba, que é a laga de desejar, mas sobre o governo, que tem uma influência demasiado grande de um grupo grande de prensa. Eu acho que não estou, e a minha mesa visa, com muita respeito, é assim que eu tenho que assumir uma posição neutral, mas isso é muito fácil, mas não está assim. Essa máquina, durante a conferência de prensa, nos pode olhar como a prensa está abusando, ou um membro de prensa está abusando de sua posição e está atacando membros da oposição. Nós pode olhar como a gente chamar, ou a gente diz a mim que o que não consegue, ou a gente insistir que não me separa e consiga, a mim te quero que um membro de prensa está atacando, onde meu colega não, injustamente, diz ele não gritame, sendo que não está gritando. Então, simplesmente, para dar a esfera, para dar, para sacar a pessoa que for de seu balance, antes de agora, eu vou te ver com algo totalmente equivocado. Eu noto mais vezes com a prensa, eu vou te ver com a prensa, eu vou te ver com a amada, eu vou te ver com a líder, então, eu vou te ver com a amada e mesmo que eu vou te ver com a prensa. A liberdade de prensa, a liberdade de expressão, é um direito fundamental. Mas, eu vou te ver com o teu direito fundamental, nós, por conserver, se não se respeitar. E, pelo menos, para respeitar o direito de liberdade de expressão, está a prensa mesmo. Porque, mas, é muito importante, para todos os membros da prensa, ter em conta, que é isso aqui está um. Então, um direito fundamental, mas, eu vou te ver com a amada e mesmo que eu vou te ver com a prensa, e, seita, um direito fundamental, que eu vou te ver com a afetar, eu vou te ver com a quita. Se nós não quebrassei, nós mesmos respeitamos. Antes, agora, não está na seu lugar, que, agora, eu meti um colega, amada e o Mara Luís Maduro na palavra, e eu vou te ver com a amada e mesmo que eu vou te ver com a amada e mesmo que eu vou te ver com a amada. Está bom, como eu não estava com a amada e, é de aí, não? Só se eu não estava com a amada e, pois não vai assim, não. E, de agora, na adelante, costa vai cambiar. Para respeitar o meu direito de parlamento, agora, na tua própria, a um que não estava minhigais da nossa casa. Esse é o ponto de vista de fraquece, e, é de aí, pois não vai me dar também, que tem consequência na verdade. Talvez não vai gritar mais duro, talvez não vai chorar mais duro, mas eu vou te ver com o meu direito. Eu vou te ver com a amada e espero que o povo de Lugo comprecia isso também.